Querido e amado Espírito Santo, já é quarta-feira. Entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor. Livra-nos de todos os ataques das trevas e dos homens. Nos cobre com a tua mão protetora, Senhor. Nos esconde, Pai, embaixo do teu manto sagrado. Eu oro por cada pessoa que está comigo aqui agora nessa oração. Visita ela, sua casa, sua família. Senhor, que elas possam fechar as brechas no reino espiritual. E que elas possam receber do Senhor tudo que tu tens preparado para elas. Eu as abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que nessa campanha da multiplicação, o Senhor multiplique na vida dos teus filhos a 30, a 70, a 100 e a 1000 por um. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.